Como instalar o pixel do Facebook Ads lá dentro da Qify? É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o André. Nesse canal eu falo sobre marketing digital e tráfego pago, e toda semana eu trago conteúdos aqui pra ajudar você sobre marketing digital e tráfego pago. Então se você ainda não é inscrito nesse canal, vou pedir a gentileza pra você deixar o like e também se inscrever pra acompanhar um canal que vai te entregar conteúdos de valor que vai realmente ajudar você. Beleza? E nesse vídeo nós vamos configurar o pixel do Facebook lá na Qify, dentro do seu produto. Então sem mais delongas, bora pro conteúdo. Bom pessoal, estou aqui então no meu gerente do adenústio, isso é importante que a gente escolha a nossa ABM, tá? Vamos escolher uma ABM aqui pra gente poder instalar esse pixel. Tá lembrando que esse vídeo não é um vídeo sobre verificação de domínio, tá? Então se você é um afilhado profissional que trabalha com estrutura própria, você precisa verificar o seu domínio, tá? Nesse vídeo o objetivo é ensinar vocês a instalarem o pixel lá na Qify, beleza? Então beleza, já selecionei a minha ABM aqui, ok? E agora eu vou vir aqui em todas as ferramentas, configurações do negócio. E agora eu vou descer até a aba de fonte de dados e pixels, tá vendo aqui? Beleza, então eu estou aqui nos pixels, todos os pixels criados, eu vou adicionar um outro pixel aqui, beleza? Então eu vou adicionar aqui o pixel, vou colocar o nome do pixel como teste aula YouTube, pra eu me localizar e saber que esse pixel é essa aula YouTube, beleza? Agora eu vou criar esse pixel. Teste aula YouTube. Beleza, o pixel tá aqui, tá? Agora é importante que você se adicione como ativos aqui, por exemplo, você vai adicionar aqui, por exemplo, eu vou adicionar a ABM que eu estou usando, né? Vou adicionar a ABM, pra eu poder ter acesso e adicionar eu como pessoa, tá? Então André e Thiago sou eu, gerenciar todos os eventos, eu vou atribuir aqui a essa ABM, beleza? Então eu criei o pixel, adicionei a minha ABM, me adicionei como pessoa, fechou. Agora a gente volta aqui na Clify, a gente vai em produtos, tá? Minhas afiliações, possivelmente você é um afiliado, então você vai cadastrar esse, configurar esse pixel e algum produto que você divulga como afiliado. Então eu vou instalar nesse gestor 6D aqui, ó. Você clica no produto, tá? Aí você vem aqui, tá aqui os links de divulgação, você vem aqui em configurações, beleza? E aqui tá todos os pixels de Facebook, do Google Ads, do Analytics, do Tabool, enfim. Aqui a gente vai usar o do Facebook, tá? E aqui é importante você verificar o seu domínio. Eu já tenho um domínio verificado aqui, tá? Mas o seu, como o seu não vai estar verificado, o seu domínio, vai estar assim, ó, go.qify.com.br, tá? Quando você verificar o seu domínio, aí vai aparecer aqui, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como instala o pixel, como configura aqui o pixel do Facebook Ads. Se vocês tiverem interesse, e querem que eu grave um vídeo, como verificar o domínio aqui da Vify, deixa nos comentários, porque não é o objetivo desse vídeo, tá? Deixa nos comentários que eu posso estar gravando, beleza? Então você vem aqui, tá vendo que, ó, Pixel ID. Aqui tá do Google, eu quero do Facebook. Pixel ID. Você vai voltar aqui, e vai pegar essa identificação desse pixel aqui, esse código aqui, ó. Vai colar, e vai colar aqui. Basicamente isso. E aqui, disparar evento, ele vai pedir pra você fregar. Disparar evento por X ao gerar um pixel, ou disparar evento por X ao gerar um boleto, tá? Aí se você quer ser avisado, você flega aqui. Eu não gosto de fazer isso, e aconselho você a não fazer isso também. Por quê? Porque Pix gerado não é Pix pago. Mesma coisa de boleto. Boleto gerado não é boleto pago. Então, basicamente, toda vez que alguém gerar um Pix, vai contabilizar uma conversão pra você, se você deixar atribuído aqui. Não é isso que eu quero. Eu quero que atribua uma conversão quando realmente compre de mim, né? Então, aqui, quando o cara gerar um boleto, vai gerar uma conversão pra mim. Mas ele não pagou o boleto. Então, vai ficar confuso. Então, não marque isso aqui, deixa assim, sabe? Pix gerado não é Pix pago, nem boleto gerado não é boleto pago. Então, basicamente, é isso. Então, você vai pegar esse pixel aqui, vai colar aqui, e aí você vem aqui, ó. Salvar alterações, e tá instalado o seu pixel, tá? Eu não vou salvar, porque isso aqui é só um evento teste, tá? E essa, agora eu quero falar um pouquinho com vocês. Essa é uma desvantagem de você anunciar somente com o link de afiliado, tá? Então, se você é um afiliado, se você trabalha como afiliado e quer ser profissional, você realmente precisa clonar a página dos produtores. Ter um domínio, pra você verificar o domínio aqui, e trabalhar com página clonada. Porque quando você usa o link de afiliado, você consegue instalar o pixel aqui, que é somente na página de checkout, tá? Então, o pixel vai aparecer pra você somente na página de checkout do produtor, tá? Agora, se você tem a página clonada tudo certinho, tem a página de vendas clonada, você consegue instalar o pixel na página de vendas, no page view, pra você pegar as pessoas que foram até a página de vendas, e também no checkout. Então, fica muito mais prático. Aí, basicamente, aqui é só salvar a alteração aqui. Eu vou salvar aqui, inclusive. Beleza, tá salvo a alteração. Você instalou o seu pixel certinho aqui. Aí, depois que você saiba, você pega o código aqui. Olha aqui, ó. É 88727 o pixel, né? Você salvou aqui. Eu vou salvar de novo. E pra você testar, basta você pegar o link aqui agora, ver se tá funcionando. Pega o link aqui da página de checkout do produto, tá? Joga aqui e dá um atualizar, tá? Atualiza. E aí, você vai ter a extensão aqui, Pixel for Helper. Aí, você clica. Ó. 88727. Vamos ver aqui qual que é o nosso pixel. 88727. Pronto. Tá instalado bonitinho. Tá instalado tudo certinho aqui, ó. 88727. Então, o código tá pegando aqui no página de checkout, ó. Acabei de testar aqui. Só você atualizar a página de checkout e você ver se tá pegando. Então, basicamente, o teu pixel tá instalado de forma correta. A gente já instalou o pixel aqui no produto da Qify e a gente já fez o teste, né? Atualizando aqui a página de checkout. Beleza? É basicamente assim que você instala o pixel aqui na Qify, tá? No produto que você quer. E assim que você verifica também se o seu pixel tá funcionando de forma correta. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, tá? Deixa nos comentários aqui o que você achou. Mas eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos aqui do canal. Valeu!